Você falou como entrou no mestrado, doutorado, e como se tornou referência. No momento que você conhece o Fleck, o Cramer, que você faz apresentações internacionais, que você volta como uma referência para a área do treinamento. Eu comecei, na época não tinha essa coisa científica, meu amigo. Em 1992, eu fui fazer uma especialização em Sports Nutrition. Na Universidade de Houston. Então, eu fui para Houston, fiz um curso de inglês, aqueles cursos de inglês que se fazem, de aprimoramento, já era formado em inglês. E depois fiz esse curso, que lá não tem em termos de especialização. Era um curso normal, de dois, três meses, e aí fiz o curso. E aí, cara... Quando você voltou, você lia o que a galera daqui não lia? Não, um dia eu entrei numa livraria, dentro de um shopping. E aí, eu vi um livro chamado Designing Resistance Training. Eu falei, pô, interessante esse livro. Aí, peguei dois caras e falei, Fleck e Cramer, nunca tinha escutado na minha vida. E aí, comecei a folhear o livro e falei assim, vou comprar esse livro. O livro é bom pra caramba. E eu comprei o livro. Quando eu voltei para o Brasil em 93, eu voltei em dezembro de 92, fiquei quase um ano fora. Quando eu voltei para o Brasil, o Ney me chamou para dar aula, em várias pós. E aí, o que eu fiz? Peguei o livro, montei a aula em cima do livro, cara, virei referência. Ninguém tinha li do livro, não tinha tradução ainda do livro do Fleck. Não tinha tradução. O Designing Resistance Training é o fundamento? Fundamento, exatamente, é. Que foi traduzido e publicado no Brasil em 1999. Só que em 93... Caraca, é muito tempo. É o Vermelhino Fleck, clássico. É o Vermelhino Fleck. E ainda foi traduzido errado. Foi muito errado. Então, assim, tinha várias coisas erradas na tradução do primeiro livro. Porque quem acha que fez a tradução não era da área. Então, Resistance Training. Treinamento de resistência. Não botaram musculatório. Não era treinamento de pôr. Era treinamento de pôr. Com pia, era treinamento de resistência. Então, mas até 93, até 99, cara, pô, aí eu já estava no Brasil, já. E aí, passei a coordenar um evento da Fitness Brasil. Fui 10 anos coordenador da Fitness Brasil. E aí, foi. E a área de pesquisa, assim, em 96 eu conheci o Fleck por acaso. Por acaso. Eu fui para um evento em São Paulo. Esse foi muito louco. Estava treinando judô, que abriu o braço. Fiz uma fratura total. E aí, meti aquele gesso. E na época, minha mulher, Adriana, falou assim, pô, tem um evento em São Paulo. E ela foi contratada para trabalhar no evento. Você vai no evento. Falei, pô, não vou não. Pô, com esse braço. Não consegui nem trocar calça, cara. Era um saco. Ela me forçou a ir para o evento. Eu fui para o evento Obrigado. Cheguei no evento. Aí, um professor chamado Antônio Carlos Gomes. Outra referência. Outra referência. Chegou para mim e falou assim, Simão, você não fala inglês? Falei, falo. Você já fez tradução? Falei, não. Não vai fazer hoje. Falei, como assim? Do nada. Do nada. Ele falou assim, vai fazer tradução. Aí, eu fui fazer tradução de um cara chamado Andreas Holman. Holman e Hetzinger. É o primeiro livro no Brasil de treinamento de força. Se chamava Medicina do Esporte. É o primeiro livro. Aí, eu traduzi o alemão. E aí, o Antônio Carlos falou assim, pô, sai com o pessoal à noite para jantar. Conheci o Berroskansky. Conheci o Zassióvis. Conheci o Berroskansky. Conheci o Berroskansky. Conheci o Bompa. O Bompa é clássico também, né? Bompa é uma filha, né? Ele trouxe o Bompa. Ele trouxe para dar uma lá. E o Fleck? Aí, quando eu conheci, eu falo, qual é o seu nome? Steven Fleck. Falei, Steven Fleck. É, porra, liguei para o livro. Mas, em 96, eu não tinha livro no Brasil. E aí, comecei, né? É louco, né? Mas, eu trocava carta com o Fleck. Era carta. A galera, imagina como é que era o computador. Começava a internet nessa época ali, pô, computador. A galera que baixa artigo que acabou de sair hoje, não sai. Não sabe o que o Simão gastava para baixar um artigo. E aí, comecei a me informar com o Fleck. Na verdade, quando eu fui fazer o mestrado em 97 com o Claudio Gil. E assim, eu não entendia muito bem o que era pesquisa. Mas, com o tempo, eu fui entendendo o Claudio. E aí, tem um cara que eu também tenho que agradecer muito, que é o Alassim Monteiro, que me ajudou muito. Foi minha banca do doutorado. É, me ajudou muito a escrever e tal. E ali, com o Alassim, eu comecei a entender como era escrever. E aí, o que eu comecei a fazer? Mandar os artigos em inglês para o Fleck. Aí, já tinha e-mail, né? Aí, já tinha melhorado. Mandava os artigos para o Fleck. E o Fleck sentava a porrada em mim. Toda vez sentava a porrada. Mandava artigo digitado em preto, voltava em vermelho. Porra, tinha que mudar tudo. Mas, eu fui pegando a manhã de escrever em inglês. Fui pegando. Então, assim, eu tenho um Fleck... Até hoje, eu falo com o Fleck. Eu tenho o telefone dele. A gente troca... Sempre a gente conversa, bate o papo e tal. Troca mensagem. Mas, é... Já trouxe ele algumas vezes. A gente já recebeu ele aí. Há, duas vezes. Tá com quantos anos mesmo no Fleck agora? Cara, o Fleck... É, o Fleck deve estar com 66, 67 anos. E o Fleck foi, em 20 anos, o diretor técnico-científico do Comitê Olímpico Americano. Ele também veio da prática, né, Simão? Ele era... Fleck veio da prática. Mas era atleta também, não? O Fleck era atleta. Ele fazia arranque, fazia levantamento. Era atleta de LPO, então. E o Fleck era jogador de futebol americano. Só que o Fleck é médico, né? É, né? As pessoas acham que ele é pessoa de coação física. Ele é médico, ele é ortopedista. O Fleck é pessoa de coação física. É. E o Fleck, cara, quando eu fui no Colorado Center Training, que é o terceiro maior centro de treinamento americano no Colorado, que ele... Quando ele mostrou o laboratório que ele tinha, já tinha saído. Cara, quando eu entrei no laboratório, eu falei assim, o que é isso aqui, cara? É outra realidade. É outro mundo, você tem um choque. Imagina... Cara, tudo que você pode imaginar, mais um pouco mais, os caras tinham. Não dá pra competir. Não tem um real de dinheiro público. Tudo é dinheiro privado. E aqui não pode... Aqui tem problema com... Aqui tem problema. Aqui não pode, né? É. Não pode.